E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos. Mais um momento de estudo do livro Sexo e Destino. Nós estamos no capítulo 12. No nosso livro, a página é 132. E nós estamos vendo os bastidores de um desencarno. A dona Beatriz, que está para desencarnar a qualquer momento. E ela vai ser recebida pelo pai dela, que é o Neves. E o André Luiz está acompanhando essa situação. Me veio aqui na cabeça agora, imagina, o André Luiz acompanhando esse desencarno, tão diferente do dele. É, do dele. E daquele desencarno que a gente viu lá no Obrejo da Vida Eterna. Em que a alma fala assim, cada desencarnação é de um jeito. Exatamente. E o André Luiz, olha que interessante, ele está acompanhando, mas ele poderia estar se lamentando. Exato. Tipo, caramba. Ele poderia estar pensando assim, poxa, todo mundo aqui preocupado com a Beatriz. E comigo eu fiquei naquela situação, fui lá para o umbral, poxa, ninguém foi me ajudar, vocês são uns farsantes. Vocês só privilegiam quem vocês querem, vocês não olharam para mim. Ele poderia, nesse momento, entrar com um discurso de revolta. Mas vamos ver essa obra, gente, como é que tudo é aprendizado progressivo, né? Há até pessoas que dizem que não é o mesmo André Luiz. Não, André Luiz, nosso lar é um, é outro. Quer dizer, na verdade, a gente nunca é o mesmo mesmo. Se a gente aproveitar para aprender, a gente não é a mesma criatura. Eu sempre falo assim, né? Se até cobra muda de casca, né? Como é que a gente vai permanecer 20, 30 anos com as experiências, com a vida, permanecer no mesmo ponto de vista? A gente muda. Graças a Deus a gente muda. É, a Deusa falou uma coisa interessante, que às vezes as pessoas, por conta da colocação. Ora, se o próprio Saulo mudou para Paulo, na própria reencarnação, ele se apresentou de uma forma tão oposta, né? Que as pessoas achavam que ele estava louco, né? É, exatamente. Estava uma mudança. Exatamente. Isso significa maturidade. Exatamente. Quando a ficha cai e a gente fala, caramba, como eu perco tempo com bobagem. Então, o André Luiz, analisando aqui esse desencarne, e como a Deusa lembrou no livro Obreiros da Vida Eterna, que também fala de muitos desencarnes entre a Terra e o Céu também. Então, o tempo inteiro, esses amigos espirituais estão nos ajudando no nosso desencarno. Eles estão nos ajudando para que a gente construa a nossa bagagem. Porque tudo isso que acontece é por merecimento, não tem jeitinho. No caso, a Beatriz está sendo recebida pelo pai. Olha, o André Luiz, a mãe dele, eu acho que, pelo que a gente leu, a mãe dele é numa categoria, se fosse naquela escala espírita, me parece uma categoria acima do Neves, acima do pai da Beatriz. É tanto que a mãe dele nem fica no nosso lar, ela fica numa outra esfera mais alta. E, no entanto, o André Luiz poderia estar falando, poxa, minha mãe, numa patente, muito mais alta, foi incapaz de me receber, eu fiquei lá sofrendo, ela nem a ia. Então, veja que ele já tem a visão, o amadurecimento espiritual. Que, se tiver apenas uma visão material, poderia estar achando isso. Exatamente. E aí, o André Luiz vem falando, né? O amigo, contudo, ponderou com razão que a filha se abeirava do transe final, que receava não dispor da serenidade precisa, caso fosse defrontado sozinho por obstáculos constrangedores. Era humano, adorava aquela filha padecente, queria afagá-la, alentá-la, conquanto não se presumisse com merecimento bastante para estender-lhe apoio e consolação. E aí, nesse momento, a gente já vê que Neves, né? Já fez o trabalho de autoanálise, já se percebeu como alguém que não teria aquela questão. Eu gostaria, mas não tenho. E esse movimento, gente, de humildar-se, é que leva ao crescimento, né? É. É muito bom. E aqui é uma observação que o André Luiz faz, né? Era humano. Era humano, exato. Ou seja, não é pelo fato dele ter desencarnado, que ele deixou de ser humano. Não é pelo fato que ele agora está no mundo espiritual, que ele está completamente diferente. Imaterializado, né? Exato. Com as ideias, com os sentimentos imaterializados. Isso mostrando que, quando a gente desencarnar, nós vamos estar com todas as nossas emoções, com todos os nossos sentimentos. E vamos estar ou sofrendo, ou nos tornando felizes pelos tais sentimentos. Exatamente. E ele continua. Não seria recomendável se mantivesse, em caráter permanente, no lar dos torres, ao passo que me reservaria o compromisso de cooperar na pacificação dos Nogueiras. E aí ele já viu o André Luiz, ele já está assim envolvido, ele já está percebendo, né? Aquela dor, e dentro daquela dor, ele trabalha um sentimento que é a compaixão. Que é aquele momento que você identifica a dor, não como crítico, né? Mas como algo que você pode ajudar para uma melhoria, não é? Exatamente. E ele continua. Isso apenas por alguns dias, enquanto a liberação de Beatriz estivesse pendente. Então, percebe que é um processo, um desencarno. Mesmo que os nossos olhos pareçam ser uma coisa de repente, é realmente sempre um processo. E ele continua. Tanto quanto possível, por outro lado, poderia, de minha parte, tornar para junto dele, partilhando o clima da filhinha agonizante, onde nos acomodaríamos aos imperativos de nossa edificação moral, estudando e servindo para mais amplo rendimento das horas. Então, imagina um pai acompanhar uma filha agonizada, né? Exato. É muito duro, né? É algo muito duro. É algo que o espírito fica, assim, mobilizado, porque, como ele está falando aqui, é uma questão humana. Mas aí, a gente vê que há uma descrição, né? A gente vê que o André Luiz, ele é discreto. Então, o Neve vai observando a desencarnação da filhinha agonizante. Ele vai observando isso. E, enquanto isso, o André Luiz vai cuidar de um outro assunto. Porque a gente, às vezes, acha que os espíritos bons são invasivos. E a característica do bom espírito é ser ético, é trabalhar de acordo com Jesus. Então, essas invasões morais, que a gente, às vezes, percebe, não é trabalho de bom espírito, né? Exatamente. E ele continua. Isso apenas por alguns dias, enquanto a liberação de Beatriz estivesse pendente. Então, ele continua assim. E aí, a gente está vendo uma coisa muito bonita no plano espiritual. E, ainda há pouco, nós conversávamos aqui, né, Berenice? Que é a divisão de tarefas. Quando você divide, a coisa cresce. Quando você centraliza, a coisa míngua. E a gente falou até uma coisa, assim, bem simples, né? Bem comum, que aconteceu no Tereza, né? A gente fazia pazares ocasionais, assim, quando dava, né? E aí, quase sempre a diretoria, que organizava, que arrumava aquilo, né? Vendo uma ou outra pessoa. E aí, chegou uma companheira que frequenta, que já foi até a bazarzeira. E ela começou a organizar, né? Ela, o namorado, começaram a organizar isso. E, qual não foi nossa surpresa, esse último bazar, como é que as coisas renderam e caminharam? Por quê? É alguém que está se dedicando só àquilo. E aí, quando a pessoa se dedica só àquilo, ela vê os detalhes, ela vê a organização, ela aproveita mais. Então, gente, isso é uma lição pra nós. Divisão de tarefa. Até dentro do lar. A gente sabe que onde cada um faz um pouquinho, fica bem. E às vezes a gente reclama, assim, ah, mas eu sou sobrecarregada, carrego a casa nas costas. Por quê? Porque eu não estimulo o outro a fazer. Eu lembro que Gustavo, pequenininho, aqui em casa, na nossa casa, a gente tem o hábito, né, de cama feita. Porque eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, fazer cama pra quê? Você vai dormir no outro dia. E aí eu falo assim, vai escovar a dente pra quê? Você vai comer e vai sujar. Então, cama feita. E a cama feita, ela está um aspecto de organização no quarto, né? De organizamento. E a mente da criatura, né? Então, é Gustavo, né, no quarto dele, a tarefa dele era fazer a cama. E aí você imagina a criança de quatro anos, né? Ele puxava pra lá, puxava pra cá. Ele queria quase sempre as puxas tão temáticas. Ele queria ver o bonequinho ou o desenho no meio, né? E é claro que não ficava uma cama bem feita, porque a criança não tem coordenação. Mas ele fazia assim, ufa! Como eu disse, já fiz a minha cama. E aí, a partir dali, ele ia tomar o banho dele, ia fazer a higiene. E aí, depois, quando ele saía, a gente ajeitava. A gente fazia a forma... Mas a gente tinha aquela obrigação. E isso acompanhou uma vida toda. A gente fazia assim, ah, mas o adolescente não liga. Ele tinha isso, não jogava a toalha na cama, porque a gente vai educando pra isso. Então, gente, dividir tarefa é a base do sucesso. Exatamente. E principalmente na infância. Isso. Essa primeira infância, ela tem que ser inserida, a criança tem que ser inserida no contexto da casa, da organização. Porque na hora que a criança arruma a cama, arruma os brinquedos, ela está arrumando a mente. Isso. Porque o fato de você colocar as coisas no lugar, isso é uma questão de matemática. Isso. Porque você tem que pensar no espaço, na coxa, quando você vai botar em cima da cama, você tem que ver se uma ponta vai ficar mais pra lá do que pra cá. Você tem que fazer um cálculo pra botar exatamente a coxa, o tamanho certo de um lado, do outro. Então, você vai automaticamente estruturando a sua mente numa organização. Isso. Por que que, por exemplo, no exército, essa questão assim, que tem a revista, inclusive, tudo tem que estar milimetricamente organizado. porque como é que a pessoa, ela vai receber uma informação, ela vai ter uma estratégia, vai compreender uma estratégia, se a mente dela tem dificuldade de organizar as coisas. É tanto que não acontece, às vezes você, sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? É. Que você fala um negócio, aí vai passando, se passar por 15, quando chega no final, está completamente diferente. Olha, pede pra alguém dar um recado. Ou então, você, avalie você, se você consegue dar um recado na íntegra. Prestar atenção ao que está sendo pedido e cumprir ordem, porque é uma outra situação, a nossa dificuldade maior, vamos ver aqui, na hora em que o mentor falou, eles acataram, a gente até falou adesão àquela ordem, né? E a gente já viu não quer cumprir ordem, a gente quer fazer do jeito que a gente quer, isso é perder a noção do conjunto, né? Então, tudo tem uma rotina. Exatamente. E aí ele continua. Cabia-me conhecer as minudicências suscetíveis de adquirir maior importância de um momento para outro, esquadrinhar pontos de apoio, tomar contatos e, se possível, ouvir pessoalmente os dois irmãos desencarnados que ali desempenhavam o lamentável papel. Então, a questão da casa de Cláudio, lembra? A questão da bebida, tinha os dois espíritos lá, a atuação espiritual, ela tem que ser, assim, muito planejada. Então, para planejar, eu tenho que conhecer. Às vezes, o planejamento não dá certo, sabe por quê? A criatura se encastela, lá numa sala, e a partir dali vai ser assim, assim, assado. Só que ela não conhece o ambiente que aquilo vai ser executado. Aqui, a gente já está aprendendo com a Adria Luiz do quê? O conhecimento. Então, a Adria Luiz é um trabalhador, é, mas ele vai ter que ir na casa, conhecer os personagens, inclusive até os obsessores, ele vai ter que conhecer para, a partir da lei, tomar uma boa resolução. Exatamente. E aí ele fala, né? Entrei apenas Dona Márcia conversando com a senhora que se encobria das mais pesadas obrigações no recinto doméstico a comentarem os tópicos engraçados. Uma TV, eu até lembro que na casa da gente, que na casa da gente, né? Lá em Olaria, nós morávamos lá, então era comum, assim, a família comprou uma TV primeiro, colocava até as cadeirinhas, que era uma dormidade tão grande, né? E aí o vizinho vinha à televisão só como funcionava à noite, tinha um repórter e quase sempre depois de uma novela e as pessoas sentavam ali para ver, né? Aí se oferecia um cafezinho, alguma coisa assim, quer dizer, era uma forma, porque era uma tecnologia que nem todos tinham acesso, né? É, exatamente. Agora, o mais interessante aí é, na hora que o André Luiz chegou na casa, ele está descrevendo o que que estavam as pessoas falando, o que que elas estavam conversando, o que que estava acontecendo na casa. Isso é sério, hein, deles? Então, se o Espírito, ontem, por exemplo, né? Tivesse chegado, se o André Luiz tivesse chegado na sua casa ontem, o que que ele teria encontrado? Como é que foi o ambiente ontem da sua casa? Quais são os assuntos que você levantou ontem para ser conversado? Quais foram as palavras ditas o teor das palavras? Como é o ambiente da sua casa? É um ambiente de muitos palavrões? É um ambiente de humor negro? É um ambiente de críticas, de maledicência? O que que você gera na sua casa? Quais são os Espíritos que frequentam a sua casa? Porque a gente tem que saber, veja que na casa dos Nogueiras tem dois Espíritos, lá, que na verdade não são obsessores. Eles não estão lá querendo se vingar de ninguém, querendo... Não, eles estão lá apenas porque lá é uma casa de bebida. Exato. Tem um ambiente para eles, né? E olha só que coisa interessante. A dona Márcia com a empregada, elas não estavam assim orando, mas era uma conversa leve, né? E aí ele fala aqui tudo calmo, os vampirizadores ausentes, limpeza e ordem. Quer dizer, observa, aquela conversa alegre, amida e fraterna não atraiu os vampirizadores, não era do interesse deles. Exatamente. Então, nós percebemos que não é uma questão de sermos moralistas, de ficar orando o tempo inteiro, sabe? Não, porque muitas das vezes quando fazemos isso somos os antigos fariseus, né? Por fora, brancos por fora, caiados por fora e podridão por dentro. Mas é a questão do tipo mesmo de assunto, sabe? Às vezes eu vou em casa de amigos onde às vezes a gente fica jogando tranca, o pessoal joga baralhos, tem sinuca, ou seja, embora sejam jogos, mas é sempre assim, uma alegria. É o momento de ela ver. Exatamente, não é aquela competição que você... É brincadeira mesmo. Exatamente. Então, muitas vezes... Porque une as pessoas, né? E assim, desanuvir a mente. Então, a gente tem que ter cuidado porque às vezes a gente fica muito engessado, né? Ah, mas aí era hora da oração, era hora disso. Não, você pode ver um bom filme, você pode ter uma boa conversa, uma boa música, dançar. Gente, nada disso é ruim. A questão é a intenção que está atrás, como você falou, você está com os amigos e de repente estão jogando a dinheiro e estão naquela questão ou querendo derrubar outro, aí já mudou a vibração, já mudou o clima, não é? É isso aí. E aí ele continua. Em dado instante, a figura de Marita invadiu meu cérebro, afeiçoar a minha pobre menina. Era uma filha espiritual que me tocava resguardar solicitamente. Então, André Luiz teve uma afinidade com essa moça muito grande. E aí ele continua. desassossegado, precipitei-lhe para a rua e a breve trecho via na loja colorida e simpática ensaiando sorrisos para as freguesas bem postas. Abra a ceia paternalmente, expressando-lhe em silêncio votos de paz e otimismo. Ela respondeu de modo instintivo, acalentando várias ideias de reequilíbrio e esperança. Vale a pena dar uma paradinha aqui. não é, Berenice? Olha só, quantas vezes e é muitas vezes mesmo que a gente do nada a gente sente uma coisa boa, assim, engraçado, parece até não tem ninguém e aí a gente começa a perceber como essas visitas espirituais são importantes. Mas também tem uma outra questão que a gente pode ser esse bem-estar para o outro. É aquele momento em que eu estou assim parada, eu lembro de alguém e eu falo assim, ah, meu Deus, tomara que a Berenice nesse momento, né, possa receber vibrações de paz, ela possa estar vendo o que está realizando. Gente, esse desejo, ele vai qualificar o fluido e vai chegar até o outro. temos as redes sociais e às vezes assim, do nada, vem vontade de mandar um bom dia, mas não é só aquele bom dia formatado, não, não é o quadradinho, não. Aquele bom dia com esperança, pode até ser o quadradinho, gente, mas assim, que tem um sentido, porque às vezes a gente manda a mesma mensagem para todo mundo e aí quando eu mando aquela mesma mensagem para todo mundo, acabou, né, o sentimento, pessoal, a ligação pessoal, é a gente começar a estabelecer ligações pessoais, ligações mais fraternas, mais íntimas, porque nesse momento a gente pode estar sendo aquele instrumento de que a espiritualidade se usa para quê? Para dar um bem-estar, um refrigério, que foi o que aconteceu com a Marita, não é? É isso aí. E é interessante para a gente também adquirir o hábito de conversar mentalmente com os nossos mentores. Isso. Ah, se a pessoa fala assim, ah, mas eu não sei qual é o nome, cria o nome, não importa, ele existe, sabe? Então, chame ele, olha, meu mentor, meu anjo da guarda, seja lá o que você, qual nome você gostaria de se referir, mas é interessante a gente adquirir esse hábito de conversa, é como se a gente pegasse o telefone e ligasse para ele, que aí vai fortalecendo a nossa mente. E aí, o André Luiz continua, que ela, né, que ele registrava-se à memória inequívoco. O amparo magnético, assimilado, funcionara, eficiente, ignorando por que motivo, acusava-se tranquila, mas forte, repousara, reconstituíra-se, retomara o gosto pelo trabalho, palestrava animadamente, selecionando algodões estampadas. Olha como é que uma presença boa faz bem, não é? E aí, observa só, alguém vai, ah, mas eu não posso visitar todo mundo. Mas aqui é pensamento, porque a André Luiz não se materializou, não foi uma aparição, né, ele só chegou e vibrou, e ela captou essa vibração, que coisa bonita, né, de verdade. E olha só, o André Luiz não é nem o mentor dela. Não, não. Então, que a gente também adquire esse hábito de conversar. Olha, às vezes eu tenho que tomar alguma decisão, às vezes eu estou triste por uma situação, às vezes eu me sinto enfraquecida para vencer alguma questão. Nossa, olha, como eu peço ajuda, sabe, eu me concentro, peço que o meu mentor esteja ali, me fortalecendo, me dando ânimo para que aconteça o melhor, para que eu entenda o melhor acontecendo. que eu tenha as palavras certas para falar, que eu saiba definir, que eu amadureço, que eu aproveito aquela oportunidade para amadurecer moralmente, psicologicamente, espiritualmente. E é tão interessante como, quando você acaba, como você fica fortalecido. É interessante, é um refrigério mesmo, é como se a gente respirasse fundo e dentro ali é um espaço de paz. Olha só, não quer dizer que as coisas seriam resolvidas, mas a gente fica bem. Às vezes as coisas até pioram pela própria lei natural das coisas, mas aí você fala, caramba, o negócio piorou, mas eu estou bem. Estou bem, a gente fala, é do nada, não estou nem entendendo, mas é essa presença espiritual. Exatamente, é como tem um amigo meu, que ele tem, usa a expressão, ele fala assim, pô, vai cair para o outro lado. Então, tem hora, tem hora que você sinceramente, você está vivendo isso, vai cair para o outro lado, não cai para o meu lado não, cai para o outro lado porque não vai dar certo para mim. E aí, André Luiz continua falando, nossa presença passou a despertar reflexões. e quantas as vezes do nada surgem algumas reflexões para que a gente faça e muitas as vezes nós não aproveitamos. Isso, exatamente. Nós pegamos e falamos, ah, não vou pensar nisso agora não. Vou deixar depois. Bobagem, não é hora. E aí, na verdade, gente, que fique no dia de hoje essa expressão, todo momento, toda hora, é hora da gente pensar no bem. Todo momento é momento da gente se recompor e aproveitar o melhor que a vida pode nos dar. E os amigos espirituais sempre, sempre, eles estão dispostos a nos oferecer. A gente, às vezes, não dá atenção de vida. Vamos estar atentos nos amigos espirituais queridos que se aproximarem de nós no dia de hoje. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras. Sobras de André Luiz. André Luiz.